O cara é a rona da Tijuca da noite. Ah, tem lugar de lugar. Bom, última. Última da noite. Agradecimentos que você nunca faria. Queria agradecer, se eu acho que aqui é o Tiago Lacerda. A produção do espetáculo agradece aos apoios de Boca da Rua, amigo. Obrigado, senhor. Por eu morar na Tijuca. Bem, bela sua palavra.